Quem me dera pudesse agora te dar um abraço Quem me dera pudesse agora pegar sua mão Conversar sobre os dias difíceis que temos passado E poder te dizer da esperança na superação Te falar que apesar disso tudo que o homem tem feito Tempo bom e o dia melhor só depende de nós Basta queremos mudar, nova vida poder merecer E saber que a mudança se faz é só a gente querer Vida, plantemos amor pela vida Busquemos a paz pela vida A vida é o que mais importa Vida, plantemos amor pela vida Busquemos a paz pela vida E a vida sobreviverá Vida, plantemos amor pela vida Busquemos a paz pela vida A vida é o que mais importa Vida, plantemos amor pela vida Busquemos a paz pela vida Busquemos a paz pela vida E a vida sobreviverá E a vida sobreviverá Amém.